Olá, hoje nós estamos começando mais um podcast do Grupo RS Brasil, né? E hoje com um experimento, né? O primeiro, o primeiro de muitos, né? Nós estamos aqui com o Luca Baratela de Milão, é isso, Luca? Milão, o que é isso? Está pertinho, está pertinho aqui, velho. E a doutora Ana Farrou, muito advogada, muito conceituada, gosto muito de você, da sua mãe, da sua família, a gente conhece muito bem, então eu me sinto em casa com você. E vice-versa, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, nesse bate-papo, estou muito feliz, muito obrigada. Conheço você desde menininha, da sua mãe, da sua família. Eu que agradeço a oportunidade em estar aqui, em fazer parte dessa equipe que é o Grupo RS Brasil, fico muito feliz, muito satisfeita pela oportunidade. Sim, sim. E a experiência é que nós estamos falando agora com o Luca Baratela, como é que é? Baratela, é isso? Baratela, exato. Baratela, é isso mesmo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje o podcast está internacional. Hoje você está pertinho aqui na esquina, aqui na Itália, né? Em Milão, é isso? Em Milão, exato, exato. É um advogado aqui em Milão. Eu agradeço muitíssimo pelo convite para essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E com certeza você vai ser intimado mais algumas vezes aí, viu? Tá bom. Com disposição. Ará, quem tem direito a reconhecimento de cidadania italiana e juros sangue e como funciona esse relacionamento? Quem tem direito são os descendentes do italiano, né? Desse antepassado. Então é o direito sanguíneo. Nós precisamos comprovar esse vínculo através de toda uma documentação encartada por certidão de nascimento, certidão de óbito. Então nós viemos trazendo a documentação desde essa pessoa italiana até a pessoa que deseja tirar a cidadania italiana. E não há um limite de geração. Então eu posso solicitar a minha cidadania italiana através do meu bisavô, do meu tataravô. Então não tem um limite de geração. E como que funciona esse processo? Porque anteriormente era algo que se parecia muito difícil. Aquelas filas gigantes do consulado. E o nosso escritório trabalha de uma forma diferente. Nós temos a parceria com o Dr. Luca em Milão. Então nós fazemos através de um processo judicial. Esse processo corre judicialmente na Itália. Então como que funciona? Então você, Dr. Luca, isso dá uma agilidade muito maior a esse processo. Exato. Exato. Diretamente aqui nos tribunais italianos. É que a gente vai ajuizar a ação para obter o reconhecimento da cidadania Iurexsangles. Ah, que bacana. E esse processo funciona de duas formas. Então nós temos a fase inicial, que é feita aqui no Brasil, que é a parte da documentação. Então aí nós vamos separar certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Toda documentação que for necessária. Sim, sim. Vamos encaminhá-la para a tradução e apostilamento. Com essa documentação em mãos, nós encaminhamos toda essa documentação para a Itália. E de lá o Dr. Luca dá início ao processo judicial. E o Dr. Luca vai contar para nós agora como funciona, explicar um pouquinho dessa parte do processo judicial. E aí, Dr. Luca, como é que é essa coisa toda, esse quebra-cabeça todo, né? Vamos dizer assim. Bom, o reconhecimento da cidadania italiana Iurexsangles é uma atividade geralmente administrativa. Geralmente deveria ser feito pedido administrativamente. Então, o pedido deveria ser feito no consulado competente com base na residência da pessoa interessada a poder esse reconhecimento para os descendentes que moram fora da Itália. Ou diretamente no comune italiano de residência para os descendentes que moram na Itália. nos quais também é possível entrar com uma ação judicial e outros casos nos quais é indispensável entrar com uma ação judicial, porque não tem outra estrada. O único jeito para obter o reconhecimento é o processo judicial direto aqui na Itália. Entendi. A primeira coisa que a doutora já explicou é que é indispensável ter essa linha de descendência de parte do antepassado italiano até chegarmos nos requerentes e que não deve ter nenhuma interrupção nessa linha de descendência. E por isso que a gente precisa depositar no processo, junto com as certidões de nascimento, de casamento, eventualmente de óbito, de todas as pessoas na linha de descendência, também uma certidão que se chama certidão negativa de naturalização. Esse documento, essa certidão, prova o fato que o antepassado italiano não se naturalizou brasileiro. Então, ele não perdeu a cidadania italiana. E esse é um documento fundamental para o nosso processo judicial aqui na Itália. Voltando nos dois tipos de processos, eu acho melhor explicar um pouco mais sobre os casos nos quais é indispensável o processo judicial, porque não é possível obter o reconhecimento administrativamente. Esses são os casos que, impropriamente, nós chamamos de via materna. Entendi. O que significa essa via materna? São praticamente os casos nos quais, na linha de descendência, tem uma mulher, a primeira mulher dessa linha de descendência, que se casou com um homem não italiano, um estrangeiro para nós, um nome italiano, antes de 1948. Ou que teve, e que teve um filho ou uma filha antes da mesma data. Então, o filho dela deve ter nascido, o filho ou filha dela deve ter nascido antes do dia 1º de janeiro de 1948. Isso porque esse reconhecimento não é baseado na lei, mas é baseado na jurisprudência. Na jurisprudência da Corte Constitucionale e da Corte de Cassazione Italiana. A pública administração não pode... O sistema jurídico da Itália é um sistema baseado na lei, não é um sistema baseado na jurisprudência. Portanto, a pública administração não pode basear as próprias decisões com base na jurisprudência. Mas deve aplicar a lei. E, até hoje, não existe uma lei que permite a essas mulheres, aos descendentes dessas mulheres de obter diretamente o reconhecimento da cidadania italiana. Por que foi necessário um percurso jurisprudencial? Porque a primeira lei geral aqui na Itália sobre a cidadania italiana foi emitida em 1912. E, obviamente, essa lei tinha alguns problemas de discriminação, sobretudo para as mulheres. Porque essa lei estabelecia que somente o homem podia transmitir a cidadania italiana para os próprios filhos. E estabelecia também que as mulheres que se casavam com o homem não italiano e transmitiam diretamente a própria cidadania para a esposa, ela perdia a cidadania italiana. Então, foi necessário somente esperar a entrada em vigor da Constituição italiana em 1948. Por isso que tem essa data... Ah, sim. Por isso, 48, então. Exato, exato. E também foram necessárias todas as sentenças de imposto de institucionalidade dessa lei de 1912, 1975, 1983, para chegar no ponto atual. Com uma lei emitida em 1992, que finalmente reconheceu a igualdade moral e jurídica entre homens e mulheres. Correto. Foi necessário também uma outra sentença em 2009, essa foi a última e a vez a mais importante, que nos permite de retroagir os efeitos das pronúncias de inconstitucionalidade até antes da introdução da Constituição italiana. Então, foi somente a partir de 2009, com a sentença da Corte de Cassazione, que nós podemos pedir para o tribunal italiano reconhecer a cidadania italiana nesse caso de via materna. Ah, bacana. Muito bom. E posso continuar explicando os outros casos, que são os casos que não têm esse, digamos, esse problema da transmissão através de uma mulher. Então, os casos que geralmente nós chamamos de contra a fila do consulado, ou contra o sistema do prenota online. São todos os casos nos quais, em teoria, seria necessário fazer um pedido para o consulado para obter o reconhecimento da cidadania italiana. Qual que é o problema nesse caso? Que a lei italiana estabelece que a pública administração deve responder, deve responder ao pedido de reconhecimento da cidadania italiana em um tempo certo e razoável. Mas, infelizmente, os consulados, quase nenhum consulado, pelo menos todos os consulados no Brasil, não conseguem atender aos pedidos de reconhecimento da cidadania nesse tempo certo e razoável. Hoje a fila do consulado em São Paulo está em torno de 10 anos, mais ou menos. Exato. 10 anos? Exato. Então, 10 anos para se reconhecer. Até mais. De forma administrativa. Por isso que o processo judicial feito dessa forma diretamente na Itália tem outro resultado. O prazo... Assim, é claro que há um prazo, porque é um processo, e todo processo tem uma certa demora. Mas é um prazo muito diferente de um processo administrativo feito diretamente no consulado. Cai significativamente. Sim, sim. Porque senão começa a se tornar um sonho impossível, né? Sim. E é o que muitas pessoas têm em mente, que a cidadania é algo impossível, ou que é um processo muito caro, muito difícil, que nunca chega, nunca acontece. E pelo contrário, hoje nós temos essa oportunidade do processo judicial, que tem uma celeridade muito positiva. É possível, assim, fazer tudo de forma parcelada, enfim. Sim. Mas, assim, o pessoal tem que desconstruir essa mentalidade, que é um processo muito difícil, muito demorado, muito caro. É possível, sim, né, doutor Luca? Totalmente. O consulado de São Paulo, agora, acho que um, dois meses atrás, saiu a nova chamada para quem enviou os pedidos em 2011. 2011. Então, 11 anos de espera, mas 11 anos de espera não para obter a cidadania, 11 anos para começar o processo. Porque, quando você tem o ano da chamada, aí você pode entregar a documentação para o consulado. E é a partir desse momento que começam os dois anos, os 730 dias que ele ia aos consulados. Então, é um processo, o processo administrativo é um processo realmente muito, muito demorado. Muito demorado. A vantagem do processo judicial, também, é que é um processo que pode, no qual pode entrar um núcleo familiar. É um processo que pode, no qual podem ser incluídos os membros da família, irmãos, primos, tios, o importante é que todos estejam descendentes do mesmo antepassado italiano. Essa que é a coisa importante. Mais importante. E isso, obviamente, ajuda com os grupos, naturalmente. Outra coisa fundamental, além de demonstrar a descendência do italiano, óbvio, mas há outro elemento fundamental, que é indispensável, é demonstrar o interesse em agir. Justamente por quê? Porque seria um processo que deveria ser feito administrativamente. A gente vai pedir para o juiz, olha, eu tentei entrar no consulado, eu fiz as coisas, eu fiz tudo direitinho, dei o meu pedido, mas, infelizmente, eu vejo que eu vou, eu preciso esperar mais de 10 anos para obter o reconhecimento de um direito meu fundamental. E isso não é possível. E a jurisprudência italiana explicou que, justamente, deixar esperar todo esse tempo equivale a uma negação do direito. Correto. Então, nós precisamos demonstrar para o juiz que nós entramos no consulado, que nós entramos na fila de espera do consulado para os consulados de São Paulo, de Porto Alegre, que tem uma fila de espera. O que tentamos agendar como é estabelecido para os outros consulados, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que tem sistemas alternativos, Curitiba, tem um sistema de prenota, Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma videochamada de WhatsApp, para tentar agendar um dia para entregar a documentação. Mas, de fato, é totalmente impossível. É importante essa interação, né, do descendente, de quem está solicitando a cidadania com o consulado e com o processo judicial. Tudo isso tem que caminhar juntos, né, essa interação entre eles. Sim. Sem que a gente não consegue demonstrar para o juiz que a pessoa interessada tentou entrar no consulado, que ela demonstrou para o consulado a própria vontade de obter o reconhecimento, a gente não poderia entrar com o processo judicial na Itália. Nesses casos de ação contra a fila do consulado. Então, é uma passagem fundamental. Sim. E, Iara, depois do processo, de protocolar do processo judicial na Europa, qual é a média de prazo para a concessão dessa cidadania? Então, na verdade, nós tivemos uma pequena mudança recentemente, que os processos, que os processos, eles corriam através do Tribunal de Roma. E com essa mudança, agora o processo, ele correrá através do tribunal da cidade que o antepassado italiano nasceu. Antes, no Tribunal de Roma, nós tínhamos um prazo em média de um ano e meio até dois anos e meio. Agora, com esse novo tribunal, nós não sabemos o prazo exatamente, porque essa mudança é recente. O processo vai correr no tribunal da cidade que o antepassado italiano nasceu. Entendi. Então, é na cidade que o antepassado nasceu. Mas eu acredito que não vai modificar muito, porque é assim, é o andamento comum. É o andamento, na verdade, deve estar vindo para melhorar. Sim, a tendência hoje com essas questões virtuais, tecnologia, internet, nós acreditamos assim que cada vez mais os processos correrão mais rápido, porque aqui no Brasil todos os processos já são eletrônicos. A partir de 2015, os processos são todos eletrônicos. Sim. Então, assim, eu acredito que manterá essa média em torno de um ano e meio a dois anos, mas isso é a nossa opinião. Nós precisamos aguardar para, assim, entendermos melhor o andamento desses novos tribunais de acordo com cada comuna que o antepassado nasceu. Entendi. E ali também depende muito do andamento que o juiz dá aos processos, os assistentes do juiz. Então, não tem como falar um prazo específico, mas nós podemos dizer que é bem mais interessante que um processo feito através do consulado. Como o doutor Luca disse, está na chamada em 2011 para entregar a documentação, para essa documentação ser analisada, para o processo começar. então, olha, é algo que realmente se torna um sonho, assim, né, um sonho irreal, porque o prazo é tão longo que a pessoa se cansa e desiste, acha que nunca vai chegar. até morre no meio do caminho do processo. Exatamente. E outros esquecem, muitas pessoas entrando na fila, anos atrás, depois esquecem, porque quem vai olhar a fila daqui a 10 anos? Infelizmente, uma vez que você perde o seu lugar na fila, tem que entrar de novo. É. Começar tudo de novo. Tudo de novo? É. E o processo, e o processo, algo que o doutor Luca disse que é muito interessante e importante, é que toda a família pode entrar. Então, pode entrar o irmão, pode entrar o sobrinho, pode entrar um filho. É interessante que pode todo um grupo familiar fazer o processo de cidadania. Isso é bacana. Inclusive, como todos vão pegar através do descendente italiano, a documentação é a mesma. Então, dependendo, entra num grupo familiar, o grupo pode dividir as custas. Entendi. As custas com os documentos, certidões, tradução, apostilamento. Então, entra um grupo solicitando a cidadania italiana, isso fica bem mais em conta para a pessoa do que só uma pessoa entrar solicitando. E vamos dizer assim, entrando com a cidadania italiana, muitos países europeus não exigem, não devem exigir o visto para a entrada do país. Eu não sei, eu não entendo, não seria, não sei como é que seria. Exato. É assim mesmo. A circulação dos cidadãos europeus aqui na Europa é livre. Sim. Então, a cidadania italiana realmente ajuda muitíssimo as pessoas para morar, trabalhar, estudar aqui na Europa. Ah, sim. E também para viajar no resto do mundo, porque o passaporte italiano é realmente um passaporte muito, digamos, muito poderoso. Valorizado. Ajuda muito a viajar. Luca, com a sentença judicial concedida à cidadania, quais são os próximos passos para ter essa cidadania? Bom, o processo judicial, ambos os processos que nós acabamos de analisar, conclui com a emissão de uma decisão do juiz, uma sentença que em italiano se chama de ordinância, e é necessário esperar um tempo para o trânsito julgado dessa sentença, um tempo de 30 dias, mais um tempo da chancelaria do tribunal para atrapalhar. Ah, isso que eu ia te falar, sim, com a cidadania ele pode trabalhar livremente em qualquer parte da Itália. Com a cidadania, sim, obviamente sim. Sim. Quem tem a cidadania reconhecida é um cidadão italiano igual eu que nasci aqui na Itália, não muda absolutamente nada. Ok. Porque é um direto, por isso que se chama cidadania iure sangue, é um direto de sangue, é o sangue que é italiano. Portanto, não é os direitos e os deveres também de um cidadão italiano, digamos, que já nasceu filho de italianos, ou reconhecido italiano, são exatamente os mesmos. Não muda absolutamente nada. Bacana. Absolutamente nada. O que é importante, obviamente, é concluir toda a fase, toda a parte da, digamos, a parte judicial, com o trânsito julgado da centenca e as transcrições no comune, que geralmente é o comune de nascimento do antepassado italiano, onde devem ser transcritos nos livros do comune a sentença que reconheceu a cidadania dos requerentes e os atos de nascimento e casamento dos requerentes que foram reconhecidos. Sim, sim. Uma vez que as certidões de nascimento e casamento são transcritas, aí nós enviamos para os clientes para que eles possam continuar o processo com as últimas duas fases, que são a primeira que é a inscrição no aire, que é o registro dos italianos residentes no exterior e uma vez que a registração no aire é confirmada, é possível que os italianos reconhecidos podem finalmente pedir a emissão do passaporte. Lá do outro lado... Ah lá, então a pessoa vai ter dois passaportes, um brasileiro e um italiano. O passaporte italiano é um passaporte muito poderoso. Você vai ter dois passaportes, o brasileiro e o italiano. O passaporte brasileiro e o passaporte italiano. E é muito positivo através do processo judicial este pedido porque como nós conversamos anteriormente, todo grupo familiar pode solicitar a cidadania. Então, principalmente para os jovens, é uma grande oportunidade de estudo, uma oportunidade de trabalho. Talvez, assim, para algumas pessoas mais velhas, as pessoas falam mais velhas, as pessoas ficam ah, é legal para ir passear, para morar, curtir a velhice, a aposentadoria. Isso é muito positivo também. E para os jovens é muito positivo. Essa oportunidade de saber, olha, não está legal aqui no Brasil, eu vou tentar alguma coisa lá, eu vou estudar lá, eu vou trabalhar ou vou fazer um curso de aprimoramento dentro da Europa. com a cidadania tem acesso a mais de 26 países. Então, isso é muito positivo. Quem tem essa oportunidade, quem tem essa gota de sangue, tem que aproveitar. Porque não são todos. e na verdade, eu vejo realmente pouquíssimas pessoas. Eu mesmo não tenho descendência, eu faço o processo e não tenho. Gostaria de ter. Mas muita gente aqui no Brasil, acho que vou falar uns 70, 80%, deve ter algum laço com a Europa, né? E às vezes nem sabem, né? É assim, muitas pessoas, por exemplo, acham que não tendo sobrenome italiano, elas não têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Isso absolutamente não é verdade. Porque o direito, como eu disse, não é um direito que chega do sobrenome italiano, é um direito que chega do sangue. Então, o sobrenome pode tranquilamente não ser um sobrenome italiano que a pessoa tem direito porque, por exemplo, a bisavó dela era italiana. isso é uma coisa muito importante, é por isso que muitas pessoas às vezes nem sabem de ter origem italiana, mas é assim, é assim mesmo. E na maioria dos casos o sobrenome quase sempre muda. Vai mudando, é o cartório é isso. É uma forma e quando nós vamos fazer o levantamento de toda a documentação o sobrenome já é totalmente diferente. É sim, tem o abrasileiramento dos nomes, dos sobrenomes, das duplas, várias coisas mudando. Muitas vezes em português é escrito como se pronuncia. Então, tem uma mudança das letras porque as pessoas chegavam no Brasil falando como eles se chamavam em italiano e quem os oficiais aqui do Brasil escreviam o que eles estavam ouvindo. então essa que é a divergência entre os dois. Sim. Doutor Lucas, só para a gente ter um pouquinho de inveja aqui. Você sabe me falar hoje um salário mínimo da Itália em dólar ou em reais convertido em reais ou dólar real porque se for tenha ou então ou então já em euro está 5 por 1 ou euro? 5 e 13 5 e 13 Agora é 5 e 13 5 por 1 5 por 1 Na verdade aqui na Itália não temos um salário mínimo eles estão falando agora na Europa sim desse salário mínimo sim mas ainda não existe mas uma média mas uma média é é uma média para uma pessoa que trabalha em um escritório ligado mais ou menos acho 1.500 euros 1.700 1.400 uma coisa mais ou menos assim Então 7.500 reais 8.000 reais É aqui mais ou menos mais ou menos mais ou menos assim É não é uma coisa de se desprezar O custo de vida também é muito interessante tem muitas assim acesso a muitas coisas positivas porque aqui no Brasil infelizmente em diversas situações nós pagamos muito caro por muito pouco Uma diferença muito grande entre o sistema do Brasil e o sistema da Itália é que aqui na Itália tem coisas como por exemplo a saúde ou a instrução e a parte pública funciona bem Então a instrução pública A saúde aí é bacana então É Eu praticamente tem grande maioria das consultas que são você paga somente uma parte pequena da consulta É melhor É pago pelo sistema de saúde público É melhor do que os Estados Unidos então porque os Estados Unidos ele Nesse sentido com certeza sim Se você não tem um seguro privado Sim É complicado Aqui A instrução também A instrução pública funciona muito bem Muito bem Não é indispensável ir para uma escola particular para poder aprender direito Aqui por exemplo um idoso que recebe um salário mínimo que hoje gera em torno gira em torno de mil e duzentos reais mil duzentos e doze reais um convênio médico em média de novecentos reais É verdade É sobra para a pessoa sobreviver trezentos reais como que sobrevive como que vive com isso não tem nem como sobreviver nem é surreal então é muito triste isso e infelizmente não desmerecendo qualquer instituição né pública ou estadual mas hoje para ter um bom acesso aos estudos ou a pessoa vem de um estudo particular ou se forma em uma escola pública e faz um bom cursinho para entrar em uma boa faculdade um cursinho preparatório particular então isso é tudo tem custo né tudo verdade bem complexo quero te agradecer né por estar falando assim nos munindo dessas informações que a gente não sabia que poderia ter um processo mais rápido e eu te agradeço muitíssimo essa esse esclarecimento para a população aqui brasileira aqui propriamente dito no interior do estado de São Paulo eu que agradeço muitíssimo vocês pela oportunidade foi um grande grande prazer estar aqui com vocês hoje e para qualquer outra informação podem entrar em contato com a doutora Araparou ela vai ajudar a entender se a pessoa realmente tem direito e caso positivo a esse processo de reconhecimento da cidadania sim e a Nath agradecer também eu que agradeço a oportunidade agradeço ao doutor Luca por essa parceria porque é fundamental para nós para o nosso escritório eu agradeço muito ao meu amigo meu parceiro de trabalho e nós agradecemos muito a você a toda a equipe do grupo RSTV que é uma produtora muito conhecida aqui na nossa cidade uma empresa que produz tudo hoje em dia muito tecnológica e vocês estão de parabéns viu obrigado e nós vamos aqui ainda ter muitas coisas ainda legais aqui no nosso podcast aqui e você vai estar na listinha aqui viu obrigado obrigado grande abraço hein um grande abraço muito obrigada tchau 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 tchau